Os ministros das Relações Exteriores do Brasil e da Argentina se reuniram nesta quarta-feira em Brasília. Entre os assuntos, o fortalecimento do Mercosul. Comércio, segurança, tecnologia, futuro do Mercosul. Assuntos que pautaram a reunião entre os ministros das Relações Exteriores do Brasil e da Argentina. Foi a primeira visita oficial ao Brasil do chanceler argentino Felipe Solá, após a posse do presidente Alberto Fernandes. Os dois ministros falaram sobre a importância de fortalecer o Mercosul e as negociações do bloco com outros parceiros econômicos, a exemplo do que aconteceu com a União Europeia. Uma das principais preocupações do governo brasileiro, o combate a crimes praticados na fronteira, como o narcotráfico, também entrou na pauta de discussões. Vivemos um momento muito bom no Mercosul e precisamos aproveitar esse momento para continuar transformando o bloco naquilo que ele tem a vocação original de ser, um espaço de livre comércio e uma plataforma eficiente e dinâmica de negociação com terceiros países. O chanceler argentino Felipe Solá pediu ao governo brasileiro apoio no processo de renegociação da dívida do país junto ao Fundo Monetário Internacional. A Argentina deve ao FMI cerca de 40 bilhões de dólares. Uma deuda externa absurda, absurdamente alta.